Quem eu quero bem Ela se foi, ninguém me diz aonde ela está Ela se foi, ela se foi, ninguém me diz aonde ela está Chegou o fim de semana, eu tomo uns golos de cana Minha natureza humana, só dela quer se lembrar Ela se foi, ela se foi, ninguém me diz aonde ela está Ela se foi, ela se foi, ninguém me diz aonde ela está Ninguém me diz aonde ela está, eu não tenho mais aonde procurar Tomando uma eu já fico calibrado, muito doido, apaixonado e ela nada de voltar Ela se foi, ela se foi, ninguém me diz aonde ela está Ela se foi, ela se foi, ninguém me diz aonde ela está Senhores, os pés inchados, se cuidem Quem eu quero bem, não sei por onde ande, nem se ainda vai voltar Ela se foi, ela se foi, ninguém me diz aonde ela está Ela se foi, ela se foi, ninguém me diz aonde ela está Chegou fim de semana, eu tomo uns gole de cana, minha natureza humana só dela quer se lembrar Chegou fim de semana, eu tomo uns gole de cana, minha natureza humana só dela quer se lembrar Ela se foi, ela se foi, ninguém me diz aonde ela está Ninguém me diz aonde ela está, eu não tenho mais aonde procurar Tomando uma eu já fico calibrado, muito doido, apaixonado e ela nada de voltar Ela se foi, ela se foi, ninguém me diz aonde ela está Ela se foi, ela se foi, ninguém me diz aonde ela está Ela se foi, ela se foi, ela se foi, ninguém me diz aonde ela está Ela se foi, ela se foi, ela se foi, ninguém me diz aonde ela está